Estão vendo um negócio no chão ali. Deixa eu descer. Primeiro. Tem. Tem. O que é isso? Espera, Belinha. Espera, Belinha. O que é isso? Põe a Belinha no chão, papai. Vai lá, Belinha. Ah, é do coelhinho da Páscoa. Ele acabou de vir. Olha lá, Belinha. Ele escondeu isso na nossa teadeira. Do Kit Kat. Oh! Outro? Meu Deus. Isso aí também é ovo? Isso é chocolate também, pega. Nossa. Não. A cestinha aqui, gente. Nossa, põe na cestinha. Agora vamos lá, papai. Vamos procurar mais ovos. Será que lá embaixo também tem? Eu acho que tem, porque eu acho que a na escada tem um monte de ovos. Ali tem no chão, Manu. Ali tem no chão, aí, Pedro. Posso levar isso aqui pra casa? Põe tudo na cesta? Põe tudo na cesta, Manu. Não põe tudo na cesta, Manu. Não deixa no chão, não. Que legal. Manu, foi o tempo da gente subir e passou. E eu fui no banheiro? Sua mãe foi no banheiro. Será que lá embaixo tem mais? Será? Será? Vai, Manu. Vamos lá. Ó, Manu, aqui no chão. Será, Belinha? Ajuda, Belinha. Deixa ela pegar. Desce sentado. Dá pra mãe o cesto. Tem um monte no sofá também. Pera aí, Manu. Pera aí. Deixa o pai levar a Belinha. Vai, Belinha, com o pai. Espera aí, moça. Espera, moça. Tá muito ansiosa. Tem dois caminhos. Uma vai pra um caminho. Uma vai pra um. Belinha, vai pegando, Belinha. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Onde é isso? Olha! Achou? Achei ovo. Outro ou não? Oh, meu Deus. Vai ser. Achou, Belinha? Um ovo. Um ovo? Pega, Belinha. Meu Deus, o que tem aí? Um ovo. Manu, quem que veio aqui? Que é da vaca. Daqui, Belinha. Belinha. Espera aí. Cadê? Pega todos esses. Manu, coelhinho da Páscoa, trouxe ovos. Meu Deus do céu. Que tanto? Deixa eu ver se é chocolate mesmo. Esse coelhinho daqui é chique demais, né? Eu gostei esses daqui. Belinha. Não, no Brasil, a gente suja o chão aqui, não, né? Vamos abrir isso aqui, vamos. Gente, o que é isso, Belinha? O que é isso, Belinha? Vamos ver, vamos ver. Olha isso, o tanto de chocolates que ele deixou. Gente, o que é que é? Gente, vocês viram ele? É um pra casa? É. Uhum. Vocês viram ele, gente? Abre aí, Manu. Belinha. Não? Quem que trouxe, Belinha? O coelhinho da Páscoa. Ah, é? Olha aqui pra mamãe. O coelhinho da Páscoa? Uhum. Deixa eu ver, papai. Deixa eu ver, papai. Um ovão. Será que ele tá ali dentro? Aqui vem dois kitkatz. Uhum. Um... Uhum. Um... Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, pessoal. Êêê! Olha aqui. Esse é aquele chocolatinho recheado. Um coelhinho e um pintinho aqui. Quem bota o ovo é o... Pintinho, Malu, que você falou? Não. Ah. Conta pro pessoal como que o coelhinho veio aqui em casa e eu não vi. Que eu te contei. Vamos botar no banheiro? Aí a mamãe eu ouvi uma coisa fazendo um barulho assim, ó. Desse jeito? Batendo. Batendo mesmo no chão. No chão mesmo. E eu não acabei. E aí, quando eu fui olhar? Que eu usei um bocinho no chão. E era isso aqui. Isso que tava no chão? Quando eu desci, Eu vi isso aqui na jadeira. E vi todo de bichinho dentro. Mas por que você viu na sua geladeira? Porque Aquela jadeira não é de adulto. Essa aqui que é de adulto. Por isso que ela não colocou o meu aí? Porque é só pra criança. Ah. Então é isso aqui, gente. Eu vou morder aqui. Você vai ver o que tem dentro disso aqui. Tem um bichinho todo. Assim. Porque tem mais recheio dentro. Isabela. Olha aqui. Deixa eu ver você. Aí. Mas eu não vou abrir tudo aqui. Porque isso aqui é pástico, tá? Gente, isso aqui é um pástico. Não, isso aqui é um pástico. Alumínio. Papel do chocolate, né? Aí, ó. Nossa! Que isso? É o recheio, gente. Nossa! É gostoso? É gostoso? É. Bom, né? É. O recheio é o recheio de chocolate, não de... O boca tá cheia, né? Não de... O que foi, filha? Eu vou abrir o meu chocolate. É? Uhum. Eu vou abrir pra você, tá? Tchau! Dá tchau, gente! Ninguém me deu moral. Gente! Dá tchau aqui, ó. Tchau! 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 Tchau!